E os dois acusados de ajudarem na morte de uma advogada em Penápolis vão a júri hoje. O crime aconteceu em junho de 2011. Carlos Henrique da Silva Gobes e Wellington de Oliveira Macedo, acusados de participarem da morte da advogada Giovanna Matias Manzano, de 35 anos, devem ser julgados hoje em Penápolis. O crime aconteceu em um canavial próximo à estrada do Retiro, na zona rural da cidade. Durante as investigações da Polícia Civil, foi descoberto que a advogada pagou para ser morta. Giovanna morava em Penápolis e sofria de depressão. Ela foi encontrada morta com três tiros na cabeça, próximo ao carro dela, que foi incendiado. Na época, o caso ganhou repercussão nacional. Os acusados responderão por homicídio qualificado doloso em incêndio e podem ser condenados a até 36 anos de prisão cada um. Olha, eu me lembro desse caso, chocou a região e teve essa repercussão nacional porque, de acordo com essa investigação, a advogada teria pago esses dois homens para que eles matassem ela. É exatamente isso que vocês ouviram. E esse julgamento está marcado para hoje. E esse julgamento está marcado para hoje. E aí